Bom dia, bom dia rapaziada, o Sabex e Hermínio aqui pra mais um dia Vamos que vamos, mais um viradão do Sabex, tamo passando aqui pro Biguaçu Deixa eu ver se dá pra pegar o mar aqui, acho que não dá pra pegar o mar aqui atrás Tamo passando aqui pro Biguaçu, ultima caminho do Paraná, vamos a ponta grossa, cara Carreguei agora de manhã E vamos ver, saí de Tubarão, era umas nove, nove horas Quero ver se tô lá em ponta grossa, lá umas quatro horas da tarde, aí se tudo correr bem, né Se o trânsito não parar por qualquer eventualidade Previsão de chegar lá é umas quatro, quatro e meia, né, vou parar pra abastecer E aquele negócio todo que vocês já sabem, tá certo O dia a temperatura aqui tá bem quente, tô com o ar-condicionado ligado, aqui dentro tá de boa, geladinho Fuxo, o trânsito aqui é bem intenso, né, verão, janeiro, litoral norte é bem procurado também Uma praia mais linda que a outra, né, então Fuxo de veículo aqui no litoral catarinense nessa época do ano principalmente, ainda mais forte Mas vamos que vamos com a graça de Deus aí, cumprir mais esse contrato aí, tá certo Minha carga é leve, deve pesar o quê? No máximo com as calças na mão ali 80 quilos, 50 quilos Vamos chegar lá, botar no chão e voltar se Deus quiser Carrinho aqui tá correspondendo super bem, motorzinho tá com 31.769 no momento Correspondendo super bem até aqui Já tô aqui com a minha cobertinha, ali ó Coberta, ali tá o meu travesseiro, embaixo tem coberta, né Dependendo do cansaço, eu tiro um cochiminho no posto de gasolina, durmo no baúzinho, né Depois que eu descobri lá em Santa Rita que dormir no baú é bom pra caralho Eu durmo lá mesmo O negócio é chegar em casa, chegar em casa bem Então é isso aí, pessoal, vambora, vem comigo Aí galera, tamo passando aqui agora pelo túnel que divide a cidade de Itapema e de Balneário Camboriú O túnel aqui tá em obra, tá, reduziram aí pra duas pistas Mas de Balneário Camboriú já vai surgir já já Aqui na saídinha aqui Aí ó Estamos passando por Balneário, diazão, dia de sol bonito por aqui, né Até o momento, céusão azul Balneário é a cidade das torres, né Aquelas gêmeas lá parece que é a maior da porra toda da do sul do mundo Aquela aí é a segunda da porra toda do sul do mundo também Aí ó Balneário Camboriú é o palco do momento, como diz o pessoal aí da Pessoal dos caminhões, né Aí ó Vamos que vamos Aí turma, tamo passando aqui pelo Havan de Barra Velha Eu não sei, pra quem não sabe O centro de distribuição da Havan é nos fundos dessa van aqui, ó Fica bem as margens aqui da BR-101 Norte Nos fundos fica o principal centro de distribuição dele Não sei se há outros pelo Brasil, acredito que sim, né Pelo crescimento aí da rede, ó Mas lá no fundo, ó Não tô enxergando, tá Tô botando por minha conta só sem olhar Lá no fundo é o centro de distribuição, ó Lá é gigantesco E eles tão aumentando ainda Tão aumentando Esses dias eu vi o Instagram do Luciano Hang E ele vai praticamente dobrar de tamanho, né Pra acompanhar o crescimento da rede, né Mas Não sei como é que fica Centro de distribuição lá pro pessoal do Nordeste, Norte Rio pra cima, né Deve ter outro com certeza, né Esse aqui deve alimentar aqui as lojas do Sul A São Paulo, talvez Mas é só um achismo mesmo Não sei de nada, não Valeu Aí tem um aquizão Pá, solzão bonito, né pessoal E vamos que vamos Aí rapaziada, ó Como é que tu sabe que tá chegando em Joinville, ó Tá aí, ó A hora que tu passou por uma nuvem de chuva É Joinville, tá Pra quem não sabe Tá com o sol rasgando Pode estar com o sol rasgando aonde for Passou em Joinville Região aqui de Joinville É chuva Pensando energético barato Esse 2 litrão aqui 6,99 Num posto de gasolina Isso aqui no mercado deve ser o que? 3 pila, cara Que doideira Pra mim energético é energético Tudo igual Vamos pra cima, valeu É rapaziada Já estamos aqui na rodovia 277 Rodovia do Café Eu acho que é isso Temos aí, sei lá 100, 120 km de ponta grossa O trânsito aqui tá bem intenso Agora são 14h30 Chegava umas 4 horas Com a graça de Deus Mas também Tem que ver se vão deixar eu descarregar Isso Porque tem horário Tem agenda Eu vou chegar bem antes do horário Se descarregar melhor É só o ouro, né E se não der pra descarregar A gente para no posto de gasolina Já tira um bodinho monstro No burrinho Cobertorzinho ali Travesseiro tudo ali Então Mesmo energético Já tá pela Pela bola 7 já Já parei pra abastecer Chegando aí em ponta A gente dá Mais uma completada no tanque Tá certo, pessoal? E vamos que vamos aí, ó Ponta grossa é o destino Bora rasgar Bora rasgar essa BR aí E aí, gente Tamo chegando aqui no primeiro pedágio Tem uma 2km do pedágio Olha que tunelzinho mais maluco Que foram inventar aqui, né, cara Eu acho que, ah, por conta aqui, ó Acho que pra não desbarrancar Foi a... Foi a... Foi o que encontraram O que deu pra fazer, né Mas ficou bem boado Ficou bem boado mesmo, ó Ficou um tunelzinho bacana Quadradinho, maluco Né, um tunelzinho Já passei aqui já algumas vezes Mas eu passo a noite, né Agora de dia sim O cara olha com mais calma É, foi uma solução Que encontraram E muito boa, por sinal Tamo chegando ali no primeiro No primeiro pedágio Aqui da região Da 277 Aqui tem uma curiosidade Muito ruim, por sinal O pedágio aqui é muito caro Se eu não me engano Acho que era 12 conto Aqui os pedágios são muito caros Só se mudou, cara De... Das vezes que eu vim pra cá Deu um rolo aí Chegaram a suspender Governador Ex-governador foi preso Tinha uma treta assim Por conta de pedágio De propina e tal Parece que andou Suspendendo por um tempo E baixou Mas eu tive aqui ano passado Tava 12 conto E outra coisa também É que tem um pedágio aí Que deve estar, sei lá 30 km do outro Pagam agora um pedágio aqui Dá 30, 35 km Já tem outro pedágio Caro do mesmo jeito assim Jesus Mas é isso aí São nossos do ofício, né gente Vamos pra cima Ah, o pedágio baixou 6,20 Segundo a menina lá do Guichê Baixou 30% Então Show de bola, né É caro ainda Se comparado com outros Lá da minha Da minha terra lá Que é 2,70 Em São Paulo também É isso 2,40, né Mas Perto do que era Quando eu vim aqui Em Maringá Ano passado No retrasado E que eu Fui com 250 reais em dinheiro Tava com medo já De o dinheiro não dar E eu ter que parar Em alguma cidade Em alguma botela E sacar dinheiro Porque Era 12,14 O mais barato Era 8,60 E 14,16 Era um absurdo, cara Eu pegava o dinheiro Já nem guardava mais No Na carteira Porque Era um pedágio A cada 100 km 80 km Sei lá Mas enfim Que bom Que bom que melhorou aí Caiu aí pra 6,20 Não é o ideal Mas Perto do que era Tá muito bom E aí seguimos aí Vai ver Ai rapaziada Já é o segundo pedágio Já Como eu disse Deve estar um 30 35 km do outro Só que esse já é mais carinho Dá 9 conto Em relação ao primeiro Que tava 6,20 Mas Ainda não é aqueles 14, 15, 16 Da outra vez Mas vamos que vamos aí Forte abraço aí Tudo bom Ai rapaziada Entrega feita Tamo aqui em Ponta Grossa Aqui a rotulazinha central 7 horas de viagem E 15 minutos pra descarregar o material Agora tamo voltando pra Tubarão Aí Vamos Vamos devagarzinho aí Se Deus quiser ser impresso Agora é a parte que eu mais gosto É a parte que eu curto Vou abastecer Vou encontrar o seu Otto Que é um amigo aí de Facebook Que eu fiz de internet Aí o seu Otto tá sempre somando aí nos vídeos Vamos ver se a gente encontra o seu Otto aí Caralho e abraço Isso aí rapaz do morto Tô aqui abastecendo aqui Bem na rotulazinha aqui Ó A rotulazinha que eu fiz até uma foto agora Pra Pro meu Instagram A pasta aqui abastecendo O seu Otto tá vindo aqui pra pedir Apertar as munhecas Acho que eu já vou tomar um café por aqui mesmo Tem um prédiozão azul lá Deixa eu ver O rapaz aí Ô amigo É uma universidade Oi Ah viu o que que é É a universidade Aquilo azulzão lá O que que é Ah viu a biblioteca Ah viu a biblioteca Ah legal É grande hein Caralho Grandona o negócio aí Biblioteca Show de bola Gostei de Ponta Grossa Já vim aqui outras vezes Mas eu vim aqui sempre na madrugada Hoje deu de vinho de dia Então a gente consegue ver melhor Então é uma cidade top Muito bonita A galera Educada O cara ali também Da segurança que me recebeu Ela veio muito top Me ajudou a descarregar rapidinho Botou pra cima Me ajudaram como puder Aqui no posto de gasolina Também a rapaziada Que também pediu incenso Pra bater uma foto ali Fica à vontade Bacana Bacana né Fica boas lembranças do lugar Boas recomendações Ponta Grossa Show de bola Aí pessoal Tô aqui no posto Chegou o seu Ota Aqui o nosso amigo De Facebook O Otaxpress Trabalha com a estradinha Aberta aqui Trabalha pra caramba Sempre ali fortalecendo Dá-me nos comentários No Facebook Mais um amigo aí Que a internet nos proporciona Que bom Quem sabe aí Quem quiser passar por Tubarão Chega na sua cidade Aí dá uma vozinha Que a gente tromba aí Amém um abraço Tudo bem É isso aí pessoal Vamos lá É isso aí rapaziada Estamos na estrada já Agora são 6 horas da tarde Fiquei numa resenha Com o seu Ota Até uma hora de resenha Mas tá bom Tá tranquilo Vou chegar Vou chegar Não sei que hora Indo do Tubarão De madrugada Não sei se durmo Não sei se... Ah sei lá o que eu vou fazer Na minha vida Tô indo Pra onde tem a sol Tem um solzinho bom Aqui bacana E vamos lá então Esse foi mais um viradão Na Sabex aí Espero que tenham gostado E... E... Vamos ver se eu fecho Com esse take Ou se eu fecho Chegando em casa mesmo Pra vocês Terem uma noção aí De... Que hora que eu vou chegar Abraço Aí rapaziada Não finalizei o vídeo De coisa nenhuma Não consegui Aí ó Paisagem Tem coisa melhor O cara trabalha Vendo isso aqui Curtindo o sonzinho Do cara Asfaltinho aqui Da região aqui De Ponta Grossa Que é um tapete Entrega feita Aquele grau De responsabilidade Já Saiu do meu Os ombros Cliente satisfeito Horário cumprido É voltar devagarzinho Aí vendo essa paisagem Lindaça Aqui de... Essa região aqui De... De Ponta Grossa Aí ó Aí ó Coisa mais linda Ó Aí ó Ó Coisa mais linda Ó Aí vamos que vamos Não Eu olhava Que vista doida Vamos ver se eu consigo filmar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É rapaziada Já estamos aqui na 101, não é bem 101 ainda Estamos aqui em São José dos Pinhais Já estamos aqui na reta Que agora é só um tapetão Vamos parar agora Só em Tubarão, faltam mais 500km Previsão de chegada lá é uma meia noite Se eu tocar direto E aí a gente toca Aproveitar que o Fiorino não tem tacógrafo Bora rasgar o asfalto aí E virar a noitada Valeu, tudo de bom Isso aí rapaziada Pra finalizar então A gente já tá a ponte de Laguna Eu estou a 15 minutos de casa Agora são Vamos ver se pega aqui Meia noite e 16 Saí de casa Da cama 7 horas Saí de Tubarão Às 9 horas da manhã 9 e meia É isso aí Tô bem cara Rodei 1200km Só não cheguei mais cedo Era pra eu chegar umas 11 horas Só não cheguei mais cedo Porque eu fiquei batendo papinho Com o seu auto Sem compromisso Manhã de manhã Já temos agenda aqui na minha região Se Deus quiser Já estamos com o dia cheio Vamos fechar o mês bem Com a graça de Deus Amanhã é o último dia útil do mês Não podemos vacilar E é isso aí pessoal Pontezinha Anitta Garibaldi Aqui em Laguna Agradecer a todo mundo Que acompanhou mais um viradão Sapex Aí cara modéstia a parte A galera aqui da aberta Tá perguntando Ah tomar as corujinhas Tomar isso Eu não tomo nada cara Eu tomo só o meu energético Aqui de Eu compro imposto de gasolina Deixa eu ver aqui ó Tá aqui vazio ó Comprei aquele Comprei aquele Dois litros Tomei no bico aqui E já era cara Mas eu sou de boa cara Modéstia a parte Pra fazer horário Que nem os abex Não tem batateiro Que Que supere Não tomo nada Rebite Não sei o que E bababá E corujinha E isso Nada 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 Só no cafezinho Na água E no Cafezinho Água E o energético Aqui ó Ó Minha aguinha aqui também Ó né Pra ir intercalando Parando Mijando Como eu disse O segredo não é correr É nunca parar E eu nunca paro Valeu pessoal Um abraço Aí obrigado E tudibã